Antes, eu quero trazer pra quem tá em casa, pra você comentar, claro, de forma brilhante, os eleitos, né, para a Câmara Distrital, porque aqui no DF, 12 deputados distritais, preste atenção, Cris, 12 deputados distritais foram reeleitos e outros 12 foram votados pra fazer o primeiro mandato. Daqui a pouquinho você volta a comentar, a gente vai ver na tela agora. E teve recorde na votação para a Distrital no DF. Fábio Félix, do PSOL, teve mais de 51 mil votos e foi o distrital mais votado da história. Chico Vigilante, do PT, também foi reeleito, com mais de 43 mil votos. Max Maciel, do PSOL, conquistou o primeiro mandato com mais de 35 mil votos. Daniel Donizete, do PL, com mais de 33 mil votos. Martins Machado, do Republicanos, com mais de 31 mil. Robério Negreiros, do PSD, com mais de 31 mil. Jorge Viana, também do PSD, com mais de 30 mil votos. E Jaqueline Silva, do AGIR, que teve mais de 26 mil votos, também foram reeleitos. Tiago Manzoni, do PL, recebeu mais de 25 mil votos. Eduardo Pedrosa, do União Brasil, foi reeleito com mais de 22 mil votos. Joaquim Roriz Neto, do PL, foi eleito com mais de 21 mil votos. Yolando, do MDB, recebeu mais de 20 mil votos, confirmando a reeleição. Pastor Daniel de Castro, do PP, também foi eleito com mais de 20 mil votos. Hermeto, do MDB, e Roosevelt Vilela, do PL, foram reeleitos com mais de 20 mil votos. Doutora Jane, do AGIR, recebeu mais de 19 mil votos. Assim como Rogério Morro da Cruz, do PMN, e Gabriel Magno, do PT, que tiveram mais de 18 mil votos cada um. Eles também terão um primeiro mandato na Câmara Legislativa do DF. João Cardoso, do Avante, foi reeleito com mais de 17 mil votos. Paula Belmonte, do Estadania, e Ricardo Valle, do PT, tiveram mais de 17 mil votos cada um, e também estão eleitos. Wellington Luiz, do MDB, com mais de 16 mil votos. Pepa, do PP, com mais de 15 mil, e Deise Amarilho, do PSB, com mais de 11 mil votos, fecham a lista dos 24 parlamentares que ocupam as cadeiras do Legislativo local a partir do ano que vem. Pronto, Cris, trouxemos aí então o panorama dos deputados distritais, uma renovação importante também, né, Cris? Uma renovação de 50% na Câmara Legislativa, né? Importante, mas menor do que a gente teve nas eleições anteriores, sabe, Rafa? Da outra vez, a gente teve uma renovação de 71% das cadeiras, a gente está falando aí no pleito de 2008, e nesse agora a gente tem uma mudança de 50% nessas cadeiras. O que a gente pode avaliar aí nessa mudança, né? Isso que a gente acaba de ver aí nessa composição de quem serão esses parlamentares. O que é isso, né? Quem vai estar representando cada um desses 24 assentos de pessoas que vão estar criando regras aqui dentro do território do Distrito Federal e que vão estar fazendo também o papel de fiscal do governo do Distrito Federal. Nesse sentido, é importante a gente perceber que a gente tem uma composição aí de pelo menos 18 pessoas que estão alinhadas com a perspectiva ou com a visão do governo reeleito, do governador Ibanez Rocha, que são pessoas que são partidos de centro-direita, que é a linha de orientação do MDB, que é o partido do governador Ibanez Rocha, que agora está sendo reconduzido também a cadeira dele no primeiro turno. Então a gente percebe que dentro de uma governabilidade, ou seja, na hora que o governador for propor algum tipo de regra, algum tipo de lei, ele tende a ter um certo apoio dentro da Câmara Legislativa. E é interessante a gente ressaltar aqui, né, Rafa, que Brasília é uma cidade diferente da maior parte do resto do país. Eu vinha contando aqui agora há pouco que nós funcionamos como um distrito. O que está acontecendo no resto do país, né? As pessoas estão elegendo aí os seus deputados estaduais. A gente pensando em grandes estados, a gente tem esses representantes aí, e a gente pode ter até 94 representantes de cada estado. Isso tem aí um cálculo que é feito, que depende também lá da Câmara Federal, representando todas as regiões. Aqui no Distrito Federal a gente tem relativamente um território pequeno, mas a gente vai ter esses distritais pensando em territórios específicos aqui do Distrito Federal. Estou falando das regiões administrativas. A gente está falando também desses deputados distritais pensando em públicos específicos. E aí a gente tem representantes aí, por exemplo, de diversidade étnica, representantes aí, por exemplo, da representatividade feminina, o que foi comentado agora há pouco pela senadora eleita, da Maris Alves. E a gente tem pessoas aí que vão estar olhando para pautas específicas dentro do Distrito Federal. E tudo isso compõe aí essa cesta que a gente tem agora de parlamentares. A gente tem também esses reeleitos, são 24, metade são estreantes, e metade estão sendo reconduzidos ao cargo. Fazem de novo a ocupação dessa cadeira de deputado distrital. Mas eram 18 que tentaram a reeleição. Seis deles acabaram não entrando. A Kelly e o Yuri comentaram com você agora há pouco que tem essa questão aí do quociente parlamentar. Não necessariamente eles não conseguiram o número de votos que colocaria eles lá dentro. Mas para a gente ter, assim, todos os partidos tendo cadeiras e ter uma democracia também nessa distribuição de cargos, a gente tem esse cálculo aí de representatividade, de quociente eleitoral, que faz a gente agora ter essa composição. E agora o que nos resta é você, como eleitor, que escolheu essas pessoas que estão lá dentro, estar bem junto desses parlamentares, acompanhando as discussões, as plenárias, todas essas convocações para audiências públicas e contribuir aí nessa nova formação de leis, nessa governabilidade que forma aí essa nova página da história do Distrito Federal dentro da política local. É isso mesmo, acompanhar, fiscalizar, sugerir é importante, é a democracia, é assim que funciona.